A CPI de Combate à Violência Cibernética contra as Mulheres vai propor no relatório final da comissão a capacitação de autoridades para melhorar o atendimento às vítimas de crimes virtuais. A iniciativa surgiu durante a 12ª audiência da comissão, que ouviu representantes das empresas Google e Meta, responsáveis pelas principais redes sociais do mundo. Por isso nós trabalhamos para que em nossas plataformas as mulheres se sintam seguras. A nossa abordagem conta com cinco pilares estruturais e a gente trabalha fortemente para manter o abuso fora das nossas plataformas. A gente trabalha regularmente com mais de 850 parceiros de segurança em todo o mundo, que são especialistas em segurança online. E esses parceiros nos ajudam a informar o nosso trabalho, colaboram conosco para oferecer programas educacionais. Desde junho de 2021, nós anunciamos a formação do nosso Global Women Safety Expert Advisors, que é um grupo de líderes sem fins lucrativos, ativistas e especialistas acadêmicos, para nos ajudar a desenvolver as nossas políticas, os nossos produtos e os programas que apoiam às mulheres que usam os nossos aplicativos. No ano passado, a Meta, em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral, elaborou um guia de combate à violência online contra as mulheres na política. Para a deputada Indy Armelal, que já relatou que sofreu ataques pela internet, essa ferramenta é importante e precisa evoluir para combater qualquer tipo de crime cibernético. Eu acho que não só essa ferramenta, mas a gente conseguir abominar todos os ataques da internet. É que a política está polarizada, então está em alta. Mas e aí, quando acabar? Qual vai ser o assunto? Então a gente tem que acabar com qualquer ataque, homens, mulheres, héteros, gays. A gente tem que entender que não gostou? Passa para cima. Arrasta para cima. Você não precisa ofender ninguém. Então assim, eu fico feliz cada vez mais a gente conseguindo amarrar para que essa violência cibernética diminua. Gerente de Relações Governamentais e Políticas do Google, Juliana Moura Bueno, afirma que a empresa realiza constantemente melhorias no combate à violência cibernética e que colabora na capacitação de profissionais para a segurança nas redes sociais. Nós temos uma pessoa no time do jurídico do Google que roda o Brasil para capacitar autoridades. Então a gente entende que essa é uma tarefa coletiva. As mulheres, elas podem utilizar para fazer, enfim, conteúdos específicos, quando forem vítimas. Esses links que eu mencionei anteriormente, a depender da plataforma, o link é diferente, então no YouTube é um link. Na busca do Google é outro link. mais as autoridades estando capacitadas para fazer essas requisições, a gente consegue atuar com bastante celeridade. E eu acho que os números que eu trouxe aqui para vocês, eles são imagéticos e emblemáticos dessa cooperação que a gente tem feito com autoridades governamentais. Presidente da CPI, a deputada Marta Rocha, diz que as empresas são peças fundamentais no combate aos crimes digitais contra as mulheres, mas que alguns questionamentos seguem em aberto. A parlamentar complementa falando sobre a qualificação e o preparo de profissionais para atuar nesses casos. É importante saber que as empresas têm um compromisso de desenvolver ações preventivas para enfrentar a violência cibernética contra a mulher, mas nós ainda ficamos com alguns questionamentos não esclarecidos devidamente. E isso só poderá ser feito pelos representantes jurídicos, que é exatamente aquelas perguntas, quem pode fazer a solicitação de retirada daquele conteúdo do ar, qual o prazo de armazenamento daquela imagem, como se dá a cadeia de custódia, então isso é muito importante que a gente tenha esse esclarecimento jurídico feito pela empresa. Do outro lado, ficou muito claro que um dos papéis desta CPI é fomentar a relação entre as empresas e a polícia judiciária, porque é importante que o policial que está na ponta conheça todas essas ferramentas para que, diante da notícia da violência cibernética, no caso da CPI praticada pela mulher, ele possa imediatamente questionar a empresa que retém aquele conteúdo para agilizar a retirada daquele conteúdo do ar.